A abertura espanhola é uma abertura de grande qualidade, já que vai ensinar muito sobre xadrez, porque te ensina primeiro a controlar o centro, montar sua posição e atacar corretamente. E hoje, vamos ver um exemplo perfeito de sua estratégia e muitos de seus conceitos, em uma linda partida de um dos seus maiores expoentes, Bob Fischer. Eu vou explicar jogada a jogada, para que todos possam entender. No ano de 1600, essa jogada era considerada ruim, já que era uma jogada que não atacava diretamente ao rei negro, mas não havia conclusão mais equivocada, porque está ameaçando o cavalo de c6, que é o defensor do peão de e5. No momento, está tudo controlado por meio da tática, e as negras podem fazer a jogada de a6, e o bispo se retira para a casa de a4. As negras continuam desenvolvendo seu cavalo para a casa de f6, atacando o ponto de e4. As brancas ignoram isso e fazem o rock. As brancas poderiam seguir agora capturando o peão, e isso iria para a variante aberta da defesa espanhola, só que nessa partida aqui, seguiu com o bispo e7. O branco continua com o torre e1, defendendo seu peão de e4. Agora que está defendido o peão de e4, agora sim, está ameaçando o bispo por c6, e em seguida tomar o peão de e4. Isso obriga as negras a tomar medidas contra essa ameaça, e por isso, o mais comum nessa posição é continuar com o b5, eliminando a ameaça do bispo sobre o cavalo. E o bispo se retira para a casa de b3. Esse lance b5 é uma concessão posicional que as negras estão fazendo às brancas, já que essa jogada debilita o flanco da dama, e dá um ponto de ruptura fácil para as brancas na casa de a4. As negras nesse momento, continuam com seu desenvolvimento com d6. E sempre que as negras fazem d6 e defendem seu ponto de e5, estão liberando seu cavalo para poder saltar para a casa de a5, e atacar o bispo espanhol. E isso não se pode permitir. Por isso, as brancas continuam nessa posição com c3. Importante jogada. Tanto para dar um escape seguro para o bispo, tanto para conquistar o centro com a jogada d4. As negras continuam rocando. E as brancas fazem a jogada h3. E a partir daqui, vamos começar a aprofundar um pouco mais sobre esse plano de fundo, de tudo o que está acontecendo. Por que as brancas nessa posição fazem o lance h3? Vamos entender. Porque depois que se entende, é fácil memorizar. As brancas querem fazer d4. Mas se fizerem imediatamente, o bispo pode vir e cravar o cavalo de f3. E o cavalo de f3 que defende o peão de d4. Por exemplo, se as brancas fazem a jogada h3, as negras podem seguir com bispo por f3, dama por f3, e agora peão por peão, peão por peão, cavalo por d4, e as negras já ganhariam o peão, além de estar ameaçando a dama e o bispo. Portanto, as brancas deveriam ter que lidar com essa ameaça. Uma solução fácil seria avançar o peão para d5, fechando o centro. Porém, quando o peão c ainda está na casa de c7, esse fechamento do centro pode ser considerado prematuro, já que as negras podem continuar com o cavalo a5, atacando o bispo, o bispo se retira a c2, e agora, como o peão ainda está em c7, as negras podem fazer a jogada c6. E dessa maneira, começa a destruir o centro branco. As brancas não vão querer adiantar seu centro para que seja atacado e destruído. Para impedir que tudo isso aconteça, é que se faz a jogada h3. As negras também fazem a jogada h6, e essa é uma manobra que jogando com as peças negras, teremos que aprender, e já vamos saber sua ideia. As brancas, sabendo que não tem mais bispo g4, podem fazer tranquilamente a jogada d4. As negras continuam com a torre e8, e por isso que fizeram a jogada h6, para que o cavalo não venha e salte para a casa de g5, atacando o peão de f7, uma vez que a torre vai para a casa de e8. O branco continua com seu desenvolvimento com o cavalo d2, e se as negras fizeram a jogada h6, para mover tranquilamente a torre, e fizeram torre 8, foi para nessa posição continuar com o bispo f8. Esse é um reagrupamento importante de aprender com as peças negras, e o cavalo da dama branco segue seu caminho até o flanco do rei com o cavalo f1. Quando o cavalo foi f1, deixou de defender o ponto de e4, mas aqui o ponto de e4 está defendido indiretamente por meio da tática, já que se o preto continuar com o e por d4, e depois de c por d4, ele tomar o peão, aqui as brancas dispõem desse tema tático, um ataque duplo. Esse é um recurso tático típico, nesse tipo de posição que você tem que aprender. Por isso, as negras recusam cair nessa pequena armadilha, e continuam é com o bispo b7. E quando esse cavalo está defendido pelo bispo, agora sim está ameaçando capturar o peão de e4. Mas o cavalo da dama branca chega a tempo de defender e4, fazendo o lance cavalo g3. As negras continuam com o cavalo a5, atacando o bispo. E é claro que esse bispo você não vai deixar capturar, e vai trazê-lo para a casa de c2. O cavalo negro chega a casa de c4, e as brancas expulsam o cavalo com b3. O cavalo se retira a casa de b6. Agora, uma pergunta. Esse é o momento de fazer a jogada d5? Faço essa pergunta para ver se expliquei bem anteriormente, e que tenha captado a ideia. Espero que seja claro que a resposta é não. Ainda não é momento de fechar o centro com d5. Porque o peão ainda está na casa de c7, e as negras poderiam continuar com c6, e começaria a destruir o centro branco. Por isso, Ficha ainda não adianta seu peão para d5, e continua com a jogada a4. As negras respondem contra isso com c5. Agora, volta a te perguntar. Esse é o momento correto de fechar o centro com d5? E com certeza já é mais do que claro que agora é o momento de fechar com d5, já que não há nenhum peão que venha contra-golpear o centro. Esse é um legítimo ganho de espaço. A abertura espanhola é muito importante de aprender, porque te ensina muito sobre centro, e o centro é necessário para aprender a atacar corretamente, já que se queremos atacar no flanco do rei negro, primeiro temos que ter um centro forte. As negras continuam a enfrentar isso com c4, buscando criar contra-jogo no flanco da dama, e as brancas perfeitamente irão evitar, fechando o flanco da dama com b4. O bispo de b7 foi deixado morto, agora que está batendo nesses dois peões, e por isso regressa a c8, para buscar atividade por essa diagonal. O branco continua desenvolvendo seu bispo para a casa de e3, e essa é a jogada 19, e agora que o branco desenvolve seu bispo. O preto fez o mesmo desenvolvimento do seu bispo a d7. Esse desenvolvimento do bispo tardio é possível, porque o centro está fechado. Se o centro estiver aberto, desenvolver o bispo tão tarde seria perigoso. As negras agora estão pressionando o peão de a4, e Fischer aproveita a oportunidade e fecha o flanco da dama com a5, e o cavalo se retira a única casa que tem, que é a casa de c8. E agora, uma vez que se fechou o flanco da dama, e o centro também está fechado, agora sim, o branco dispõe de todas as suas peças para um ataque no flanco do rei. Fischer começa a planejar seu ataque no flanco do rei com dama d2, e as pretas também começam a planejar sua defesa com o cavalo h7. E já vamos entender a ideia dessa jogada. O branco continua com o rei h2. E por que ele fez essa jogada? Porque o ataque vai ocorrer na coluna g. Porque o ponto de ruptura no rock inimigo está na casa g5, e o preto continua seu plano com o bispo e7. E esse é o momento de colocar o cavalo na casa de f5. Se as negras capturarem o cavalo agora, depois que o peão tomar, o bispo vai ganhar uma casa a mais em sua diagonal, e daqui ele irá reinar em toda a parte do tabuleiro. Por isso, as negras não capturam o cavalo, e sim, continuam com o bispo g5, buscando trocar seu bispo mal. E foi por isso que jogadas antes, as negras fizeram a jogada cavalo h7, para dar espaço para o bispo chegar a esta casa. Agora uma pergunta. Com qual peça devemos capturar o bispo em g5? Com o cavalo ou com o bispo? Espero que tenha acertado. E o certo é tomar de cavalo. Já que mesmo com a posição estando fechada, esse bispo é mais forte que o cavalo. Então depois de cavalo por g5, as negras jogam h por g5. As negras então teriam se desprendido do seu bispo mal, mas agora as brancas têm par de bispos. As brancas continuam solidificando seu cavalo, na casa f5 com a jogada de g4. E as negras decidem expulsar o cavalo de f5 com g6. E Fischer tranquilamente retira seu cavalo para a casa de g3. Ligorite, que está mantendo as peças brancas, reforça seu ponto de g5 com a jogada f6. E quando Fischer, jogadas atrás, moveu seu rei para h2, era porque ele queria abrir a coluna g, porque o ponto de ruptura estava na casa de g5. Mas depois das trocas, de cavalo por g5 e o peão por g5, o ponto de ruptura agora está na casa de h4. E agora você tem que mudar seu plano, você tem que abrir a coluna a. Por isso, o Fischer continua jogando torre h1. E as negras levam sua torre para a defesa com torre f8. E se você está se perguntando por que é tão importante esse bispo espanhol, já que ele está atrás de sua própria cadeia de peões? E sim, esse seria um bispo mau em teoria. Mas às vezes, um bispo mau cumpre importantes funções. Por exemplo, esse bispo dá mais força para o centro e impede que as negras reajam por meio da jogada f5. Mesmo colocando a torre ali, não é possível fazer o f5, já que está segurado por 4 peças das brancas. E agora, como o branco quer fazer a jogada h4, remove seu rei para a casa de g2. As negras preparam a defesa da segunda fila com torre f7. E antes de jogar h4, as brancas defendem seu peão de g2, jogando f3. O cavalo negro se move para a casa de f8. E já está tudo pronto para romper na casa de h4. Depois que a negra captura com o peão, se captura com torre por peão. E está aberta a poderosa coluna h a favor das brancas. As negras se defendem com torre h7. E as brancas agora simplesmente continuam dobrando suas torres. As negras continuam trocando as torres. E seguem atacando a torre com g5. E Fischer leva a sua torre para a casa de h6. As brancas têm muita vantagem. São donas da única coluna aberta do tabuleiro. E além de tudo, está atacando o rei inimigo. As brancas também têm o par de bispos. E também têm a vantagem de espaço. As negras têm que jogar o fino do fino para se defender. E Gligorite precisamente se equivoca aqui. Fazendo a inocente jogada de rei g7 atacando a torre. E agora toda a abertura que as brancas jogaram. Mas o correto jogo posicional que fizeram no meu jogo. Levando o ataque até essa posição. Seria reduzido. Se nesse momento o branco não fizer o arremate tático que há nessa posição. Fischer arremata a partida. Fazendo um lance brilhante. Torre por f7. Resulta que se o rei tomar a torre. Aqui o bispo vai tomar o peão de g5. E em seguida vai ganhar dama. E no caso de tomar de dama. O cavalo vai vir para a casa de h5. E isso é um ataque duplo. Quando o rei sair vai cair a dama. Depois desse lance. As negras se renderam. Essa partida foi um exemplo perfeito de ideias e conceitos. Que devemos aprender para jogar bem essa abertura espanhola. Se você está gostando desse conteúdo. Se inscreva no canal e deixe o like. Para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.